Resumo da novela, Todas as Flores, capítulo de sexta, de 13 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Todas as Flores, capítulo de sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Maíra pede ajuda a Pablo contra Zoé. Pablo questiona se há um plano, e Maíra revela que pretendem entrar na casa de Zoé, acreditando que ela guarda dinheiro lá. Pablo expressa dúvidas sobre encontrar dinheiro, mas Maíra argumenta que Zoé deve dinheiro a várias pessoas, e provavelmente tem dinheiro vivo no apartamento. Pablo se compromete a entrar, e pegar o dinheiro, mas Maíra insiste em acompanhá-lo, preferindo não arriscar que ele vá sozinho. Pablo sujeira entrar pulando o muro, mas Maíra propõe entrar pela porta da frente, explicando que tem uma ideia. Vanessa tenta seduzir Rafael. Maíra e Pablo conseguem pegar dinheiro de Zoé. Zoé descobre que foi furtada. Zoé acusa Vanessa de roubá-la. Maíra engana Zoé e realiza cirurgia. Maíra toma uma decisão importante. Maíra e pegam-lo. Maíra e Gabriel es baile. TUNX. Compete guanah. Baileu. Maíra e Gabriel esfre. Caimado. Entrungana Eוא�. Yeah. Maíra. Maíra.